Bom, agora nós vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje eu converso com o Gerson Asofo. Bom dia, Gerson. Vamos falar aí da pré-matrícula para a Rede Estadual de Ensino, é isso mesmo? Encerra quando? Isso aí, né? Bom dia para você e para toda a nossa audiência. Ó, atenção, a primeira etapa do período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul se encerra hoje, tá? Ao todo, 240 mil vagas foram abertas para estudantes interessados em continuar ou ingressar na Rede Estadual de Ensino. De acordo com o calendário da matrícula digital, todos os interessados que realizarem o preenchimento dos dados dentro do prazo estipulado terão os nomes publicados na primeira lista que será divulgada no domingo, dia 8, no portal da matrícula digital. O link do site está disponível no nosso portal e por lá é possível consultar também as ofertas disponíveis em cada escola da Rede Estadual de Ensino, como Educação de Jovens e Adultos, UEJA, Ensino em Tempo Integral e Educação Profissional. Em caso de dúvidas e interesse por mais informações, é possível também entrar em contato diretamente com a equipe da Central, pelo número 673314-1212. 1, 2, Israel.